Você vende batador de ouvido também? Eu vou na frente Bem-vindo a Sumner's Rift 30 segundos para a liberação das tropas Vamos começar essa festa Tropas liberadas Facinho Agora eu vou ter que ir Vá a pena tirar o maquete? Provavelmente vale a pena tirar o maquete Vá a pena tirar o maquete Vá a pena tirar o maquete Vá a pena tirar o maquete Agora eu vou ter que ir Fecha o pincinho de uma treta Fecha o pincinho de uma treta Na verdade, ordens estão mais pra referência Executável Cuidado do vazio Pega o coice dessa belezinha Sua partilha Sua parte está emanha Sua partilha Sua partilha Sua partilha Sua partilha Sua partilha Cuidado do vazio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Preciso voltar pra lá. 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 Vamos sair do jogo.